O que é o meu pai? Resumidamente, esta história toda, isto vem por causa do meu pai. O meu pai não teve... como é que eu ia dizer? Não teve idade suficiente para chegar ao pé destas pessoas, com esta idade fantástica e com este conhecimento que todos eles têm. Por uma questão de doença, foi interrompido um bocado a meio, mas foi a pessoa que me deu força para fazer este trabalho. Estava um sábado de manhã, fui ao centro, estava a falar com o Pedro e de repente vi o meu pai a passear ao fundo e olhei para ele e olhei para o centro e disse vamos fazer um livro. E o Pedro olha para mim e diz sim, já tenho feito vários trabalhos com bebés prematuros e acho que agora é o tempo de inverter a amecolheta e trabalhar com as pessoas que estão se calhar a ver a areia a sair da amecolheta. Espero que o livro seja um êxito, espero que as pessoas retratadas no livro se revejam naquilo que eu escrevi e espero que acima de tudo sirva para que todos nós, mais velhos, mais novos, faremos todos os dias um bocadinho para pensar no sentido que queremos dar à vida, à humanidade e percebermos que o envelhecimento faz parte de todos nós, não é uma coisa dos nossos avós nem dos nossos pais. O Alexandre contactou-me, é meu colega, pensou em mim, pensou em um dos colegas mais velhos, tenho colegas, rapazes e raparigas da minha idade que têm um bocadinho, eu sou nesta altura talvez o mais velho, há um colega meu que é mais velho que é o Joaquim Rosa, mas há a Carmen Louros que é mais velha do que eu, mas estamos ativíssimos, ativíssimos. Acho que nunca devemos deixar de estar ativos, porque é o melhor que nós temos na vida. O resto já nós sabemos, há um dia que acaba, mas até lá vamos viver a vida, vivam a vida intensamente. Sentimentos de uma vida. E vejam todos os dias nós cruzamos tantas pessoas e tantas vezes parece que não passam de vultos, sem rosto, sem história. Porém, outras vezes tropeçamos nessas mesmas pessoas, as de sempre, as de todos os dias e finalmente descobrimos o seu rosto e com um pouco mais de tempo e atenção a sua história.